Sérgio Soares e Ricardinho, Ney Pandolfo e Eduardo Batista. É a grande festa do futebol do Nordeste, Sérgio? Agora, boa noite. Boa noite, sem dúvida, né? A gente fica feliz em estar podendo participar desse momento importante e desse crescimento da competição, né? A gente vê a Copa do Nordeste com um crescimento, a qualidade que foi esse ano e a perspectiva que será para o ano que vem, né? Então a gente fica realmente feliz em estar podendo participar. Obrigado, parabéns, Sérgio. Vou aproveitar aqui esse momento porque o Ricardinho é bom no passe, é bom na marcação e é bom também para driblar. Sempre foge da reportagem. Cadê o Ricardinho? Achei. Disseram a mim, cara, que você tomou o vermelho para vir para a festa da Copa do Nordeste. Não, isso é brincadeira. Ele tomou o vermelho porque ele tentou jogar, tentou ajudar. Boa noite, Ricardinho. Boa noite. Aconteceu a situação. Lógico que eu não planejei e jamais faria isso para poder vir para essa festa. Lógico que eu queria estar presente, mas não dessa forma. Então, para mim, está sendo um prazer estar aqui, a gente poder estar representando o Ceará, toda a torcida alvinegra, ao clube. E pessoalmente também é muito bacana. Então, feliz por esse momento, né? Um campeonato onde a gente foi bem. Então, são situações que é bom profissionalmente falando e pessoalmente também. E aí, né? E aí, né?